A conduta de adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo, para consumo pessoal, a substância entorpecente maconha. Ficamos só na maconha. Mesmo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 2. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 28 da lei 11.343 de 2006, será presumido o usuário, aquele que adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trazer consigo, de 25 a 60 gramas de maconha ou 6 plantas fêmeas. 3. E obviamente aqui nós podemos, de 25 a 60 é o que o estudo traz, mais isonomia ou mais razoabilidade. Então, dentro disso é possível uma análise melhor. 3. A presunção do item anterior, que é exatamente, será presumido o usuário, aquele que tiver essa quantidade, a presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo quando a quantidade de maconha for inferior à prevista no item 2. Desde que, de maneira fundamentada, comprove a presença de outros critérios caracterizadores do tráfico de drogas.